Vem mais chuva por aí, será? Vamos conversar agora com o meteorologista, o Lucas Faguntes, que vai explicar mais pra gente aqui, dar detalhes, né, Lucas? Boa tarde! Tá virando já sócio aqui do Fala Rio Grande, né? A semana já conversou com a gente aqui nas reportagens, é tudo bem por aí, ô Lucas? Tudo bem por aqui, tudo bem por aí? Como é que tá? Boa tarde! Olha, com esse tempo aí, né, que ajudou também, hoje sol pegando aí na capital, em outros pontos do estado, mas assim, a gente tá vendo, né, que tem muitas famílias ainda, né, Lucas? Que tão tentando se reerguer, se recuperando, tem muita gente que tá, por exemplo, em Porto Alegre, em alojamentos, em abrigos, não vai conseguir voltar pra casa agora, porque teve também água invadida aí, ontem a gente teve chuva ainda, nível do Guaíba. Enfim, queria te perguntar, com essa previsão agora de tempo firme pros próximos dias na capital, em pontos do estado, essa questão do Guaíba também, a gente vai ter diminuição, vai dar uma normalizada ou não? Bom, é uma ótima pergunta quanto à condição do Guaíba, né, que tá desabrigando várias pessoas, porque ele tá num nível alto, mas a tendência mesmo é que ele entre agora em declínio nos próximos dias, devido a esse tempo mais estável, com sol, né, com essas precipitações, sem precipitações aqui que podem inferir ao nível do Guaíba. Para a próxima semana, né, a gente já deve ter aí, no domingo, temperaturas elevadas em praticamente todo o estado, mas durante a noite, ali na fronteira com o Uruguai, já devemos ter alguns temporais localizados e um retorno da chuva ali. E durante a próxima semana, então, ali por terça-feira, quarta-feira, nós devemos ter as chuvas retornando em praticamente todo o estado. Bom, eu, claro, fico aqui colando aqui, dando uma olhada no meu celular aqui. Todo mundo, hoje em dia, né, Lucas, faz isso. Olha, né, a previsão do tempo no celular. Não sei se ela é a mais indicada, se ela é a mais precisa, mas todo mundo dá uma espiada. E aí eu já vejo aqui que o final de semana promete ser, né, de tempo firme para boa parte aqui do estado. A gente vai ter daqui a pouco também, a gente vai mostrar mais detalhes da previsão. Mas, assim, depois desse final de semana, a gente vai esperar, então, vem mais uma instabilidade por aí. A semana que vem vai ser, mesmo de toda de chuva, que eu estou vendo aqui, por exemplo, em Canoas, Porto Alegre, está prevendo chover de segunda até domingo que vem. E aí, pode se confirmar isso mesmo? Isso mesmo. A próxima semana é para ser de bastante nebulosidade, com chuvas, né, e em alguns dias até eventual queda de granizo temporais, como a gente já vem vendo da semana passada. E isso vai acontecer principalmente por uma região de baixa pressão, juntamente com o fluxo de umidade vindo da Amazônia, que vão intensificar aí essas instabilidades ao longo da próxima semana. Ô, Lucas, mas aí assim, a gente tem visto também aí, né, que a grande preocupação das pessoas quando se fala nesses últimos dias em chuva, é aquela situação de, ó, vem um novo ciclone aí, vem um novo ciclone aqui, vem daqui, vem de lá. A gente está acompanhando essa frequência de ciclones. No radar de vocês aí, acabou por enquanto essa incidência aí de previsão de um ciclone passar raspando por aqui, alguma coisa do tipo, grandes volumes de chuva. A gente pode ter na semana que vem grandes volumes de chuva ou vai ser um tempo de instabilidade, mas com chuva fraca? Tem já uma ideia com o que vocês acompanham pelo satélite aí? Bom, o que acontece, né, teve algumas mídias que na semana passada colocaram como ciclone, mas o ciclone, ele só foi se formar depois que já havia causado todas as chuvas em todo o território gaúcho e aí, com uma passagem da frente fria, ocorreu no oceano o ciclone. Mas já tinha acontecido todas as instabilidades. A mesma coisa aconteceu essa semana, que foi devido a uma região de baixa pressão, um fluxo de umidade, o avanço de uma frente fria, aí o posterior formação de um ciclone. Então, a gente tem todas as instabilidades acontecendo antes desse ciclone. E aí, na próxima semana, o que nós teremos? Nós teremos, novamente, uma região de baixa pressão, um fluxo de umidade, né, trazendo aquela umidade, aquele calor para o nosso estado. E aí, com isso, depois teremos, então, o deslocamento lento de uma frente fria e tudo associado junto, causando instabilidades aqui no nosso estado. O ciclone, ele vai pegar, vai existir, um ciclone, ele vai estar associado à frente fria, só que nós teremos, principalmente, essa região de baixa pressão, esse fluxo de umidade e esse lento avanço da frente fria, que vão causar as instabilidades para a próxima semana. E previsão de grandes volumes a gente tem, assim, comparando com as últimas chuvas, ou não? Nesse caso, nós teremos muito mais instabilidades, causando rajadas intensas de vento, eventual queda de granizo, e os acumulados rápidos em pouco tempo. Isso, muito obrigado. E os acumulados até quarta-feira, que a gente pode trabalhar, a gente já está trabalhando aqui para emitir um aviso, é ali em torno de 150 milímetros, 125 milímetros pontualmente. O normal da precipitação até quarta-feira é para ficar entre 75 a 90 milímetros. Isso para onde? Para as regiões de emissões, campanha, sul, centro, aqui leste, região metropolitana de Porto Alegre. Chega a pegar o Vale do Taquari ou não? O Vale do Taquari, nessas instabilidades isoladas, sim, tende a pegar. E com isso, então, até quarta-feira, teremos aí alguns acumulados, podendo chegar, podendo ultrapassar os 120 milímetros. Está certo, Lucas. Obrigado, Viu, por conversar com a gente aí nessa sexta-feira. A gente já, fechando a semana aqui também, é bom alertar o pessoal. Então, deve ter, então, esses alertas aí de volumes entre 125, 150, para a semana que vem com essa chuva que vai vir. Mas, por enquanto, final de semana, está garantido só o tempo firme, né? Isso mesmo. Amanhã, amanhã de manhã, temperaturas mais baixas, né? E ao longo do dia, esquentando um pouco mais em todo o território gaúcho. E no domingo aí, o calorão, né? Uns 31, 32 pontualmente em alguns lugares. Vai chegar o calorão mesmo, né? Do frio para o calorão. É isso, pessoal. Tem que ter saúde mesmo, porque vai ser um dia de verão mesmo aí, no nosso setembro, né? Isso mesmo. E daí, quanto aos telespectadores que querem receber os alertas da Defesa Civil... Como é que faz? Se envia uma mensagem com seu celular para o 4199 e digite o CEP. 4199, manda pelo celular... Envia o CEP. Envia o CEP. Então, presta atenção. 4199, manda o seu CEP da sua rua, que aí vai chegar já... Vão chegar as informações diretas da Defesa Civil, da psicologia. Isso mesmo, 4199. 4199. Fechou, Lucas? Obrigado aí, bom trabalho para vocês aí.